Pessoal, nós estamos aqui hoje no sítio Recando as Águas. Hoje um dia bastante especial, 21 de setembro de 2021, comemorado o dia da árvore. Eu estou com essa delícia muda de pé branco, maravilhosa, uma árvore natural, brasileira. Ipero Tupi Guarani significa árvore de casca grossa, essa é uma árvore belíssima, quem conhece o Ipê Branco sabe. Como eu disse, hoje é um dia muito especial, já estou aqui pronto para fazer essa homenagem à árvore, e acho que hoje todo mundo deveria plantar uma árvore. Antigamente, por tempos atrás, nas escolas até se fazia uma redação sobre o tema, o dia da árvore. Hoje nem tanto, eu até gostaria que os meios públicos ainda preservassem esse tipo de comemoração, dado a importância de uma árvore para o nosso planeta, principalmente o nosso Brasil. Nós estamos numa época seca, estamos rezando aqui para chover, mas o Ipê é uma árvore bastante dinâmica, que ela pega bem em todo o Brasil. E nós vamos fazer o plantio agora, já estou com o terreno preparado. Vamos jogar nessa belíssima árvore, o Ipê Branco, vamos plantá-la agora. Estou com o esterco aqui preparado, com o aduco, posso usar a mão. Estou com uma sogradinha aqui para ela ficar bastante firme, bem firme. O recanto das águas é uma região do cerrado. Como eu sempre digo, eu não ensino a plantar mudas. Eu não ensino a plantar mudas.